salve galera beleza aqui quem fala e falando de rosca gamer eu vim trazer mais um tutorial mais um pack novo agora de psp então essa é a minha dica não uso psp do retroarch porque alguns jogos vão rodar outros não então eu não fiz a data base do retroarch para o xbox porque é muito complicado renomear e criar lista alguns jogos pode até aparecer alguma capa outros não vai aparecer mesmo que eu modifico o nome modifico tudo tá muito difícil eu também posso fazer capa manual colocar capinha tudo certinho mas eu aconselho você usar esse emulador aqui ó eu estou usando na versão do do pc tá fazendo teste para levar ele para o xbox então todos os jogos estão rodando pode ver que tem até meu mouse aqui mostrando aqui porque eu tô usando do pc mas é o mesmo do xbox para quem não tem simulador eu vou deixar disponível para vocês abaixar no discord e quem for novo e tá conhecendo o canal agora por favor se inscreva no canal deixa um like deixa um comentário embaixo que isso vai me ajudar porque tem muitos que estão fazendo download jogando testando tá rodando tudo bonitinho mas deixa um salve lá mano alguma mensagem lá embaixo entendeu porque aquilo vai contabilizar e aquilo vai me ajudar muito porque quanto mais comentário estiver de um ou dois comentários das pessoas aí aí o youtube vai começar a recomendar esse vídeo entendeu e esse vídeo vai chegar longe entendeu então agora conforme tem muitas regras no youtube a novas diretrizes agora agora complicou um pouco de eu começar a fazer tutoriais né então agora eles estão removendo pirataria entendeu então não é quer dizer que é pirataria são tudo jogo original a única coisa que vocês não tem a licença entendeu para cada tipo de plataforma então aqui eu tô deixando disponível para vocês vocês e o formato dessas dessas ISOs aqui dessas ROM do PSP é CSO quem tiver o PSP portátil aí ou PS Vita que emula PSP ou PS3 que emula PSP essas ROMs são compatíveis beleza então vou mostrar aqui para vocês ó e esses jogos aqui ó para rodar no Xbox vocês vai ter que usar um pendrive ou HD externo para quem usa o Retrospect ou Retail quem sabe passar jogos para dentro do HD do Xbox use a pasta download beleza essa é a minha dica então vamos lá esses são jogos que eu tenho só não coloquei mais porque meu Google Drive só vai até 15 GB agora se alguém me ajudasse ajudasse todo mundo a até o plano do Google e lá de de 100 GB lá eu agradeceria porque poderia colocar tudo lá para poder baixar mas não sei qual é o limite de usuários para poder baixar entendeu mas em breve eu vou vou hospedar algum servidor sem limite beleza então estão mostrando para vocês os jogos que eu tenho ó e esse é o melhor emulador de PSP super rápido show de bola tudo para vocês ó alguns jogos que você vai ver aqui é versão 1 versão 2 versão 3 no meu tá completo nesse pé aqui que eu tô mudando eu tive que tirar algumas ROM para dar um limite pelo menos de 15 GB para mim poder fazer o piloto deles beleza mas eu deixei os melhores e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então o que vocês vão fazer Dependendo dos jogos Você vem aqui em configurações Estou usando a versão do PC Aqui o meu está desligado Quem for jogar Good of War Nessa opção pule de quadrados Vocês clicam aqui E colocam 3 Beleza? Vou deixar desabilitado Aí vocês podem vir descendo Para quem já manja desse emulador Pode mexer O meu aqui eu deixei 4x Quem tiver o Xbox Fat Xbox S e Xbox X Não da série em X X-Series Vocês podem usar até 3x ou 4x Preferência deixar 3x Eu deixei 4 que é no PC Mas vocês podem usar 10 Quem tem o Sirens X Pode usar 10 Mas nem sempre todos os jogos Vão rodar nessa resolução total aqui O máximo que eu garanto Que o Xbox da Sirens X aqui Acho que vai rodar no 10 Tranquilo, entendeu? Porque ele tem muito processamento E muita memória Beleza? Deixa eu ver mais o que vai fazer Então todo jogo que você for entrar Mesmo que seja de 2D Alguma coisa Vocês podem aumentar na resolução E ver lá Quem quiser ligar o FPS Para ver na tela É só descer aqui embaixo FPS, tá vendo? Você pode deixar ambos Pode deixar velocidade Pode deixar nenhum Eu deixo aqui para vocês verem na tela Agora eu vou explicar para vocês uma coisa Quem for jogar Good War no Xbox Eu vou executar o jogo Tá vendo? Aqui tá rodando 60 Porque eu tô na máquina Quando vocês apertar Um botão aí do controle Porque eu tô usando o controle de arcade E não lembro qual é o botão No meu teclado é o S Que um dos botões de vocês Vai mostrar um menu desse Vocês podem salvar o seu jogo Da onde que você parou Carregar o seu jogo Entendeu? Conforme o Good War Eu vou mostrar para vocês Eu vou carregar o meu jogo Olha como ele tá Ele tá trabalhando a 60 Tá bonita Às vezes pode ficar lento o jogo Aí o que vocês vão fazer? Vão apertar o botão do menu Vem configurações Quando o jogo tá ligado Vocês podem ligar aqui Deixar no 3 Ele vem gasgar menos som Na minha máquina aqui Ele não vai aceitar Mas no Xbox ele vai Beleza? Agora eu vou colocar a opção de volta Quem achar que o Good War Tá muito lento Tem essa opção aqui Modo de renderização com buffer Normal é com buffer Só que olha a diferença Você tá vendo o fundo O fogo Tudo lá Quando vocês vêm aqui E desligam essa opção O gráfico vai ficar bonito Só que olha lá Some o fundo da tela Mas olha o gráfico Como que fica Ele fica bem nítido Entendeu? Então dá pra vocês jogarem Só que a animação Vai ficar essa tela pulando Entendeu? Vai ficar piscando Então não é aconselhável Mas quem quiser jogar Muitos usam esse modo aqui Quando é no celular Quando o celular não aguenta E aqui com buffer Nem sempre vai rodar com 60 Entendeu? Aqui pode estar rodando com 60 Tem uma hora de uma animação Que vai rodar com 20 Com 10 Com 12 Mas os jogos rodam Beleza? Saindo do menu Vamos lá Alguém que gosta de Dragon Ball Z Tem RPG aqui também Tem ação Tem Parasite Eve Imagina Você jogando Parasite Eve No seu Xbox Olha que maravilha Deixar rolando um pouquinho Olha lá Ele mostra como 30 Nem sempre todos os jogos Vai rodar com 60 Não são jogos de luta Entendeu? Mas se não é obrigado De ligar FPS Todos os jogos Pra rodar legal Tem que ser do 30 pra cima Dependendo do jogo Ele roda com 10 e 20 Porque é animação Mas aí Tá bonito Vou deixar um trecho aqui Rodando no seu Xbox Olha lá Como é que tal Por isso que eu melhoro o PPSS e PP Tá vendo? Tá bonito o jogo Vamos testar aí todo o jogo E quando você for carregar no pendrive Ou no HD externo Quando você se colocar o HD externo E você colocar os jogos lá É só vir aqui Carregar o jogo Eu tô na versão do PC Você vai lá E você vem E escolhe o seu jogo Por exemplo Aqui eu vou escolher Assassin's Creed Pronto Cliquei Assassin's Creed Aqui ó Grid né Grid Grid Sei lá como é que chama Aí ó Rodando bonitinho aí ó Quem tiver o PSP aí ó Pode colocar esses jogos aí E sair jogando Vou sair do jogo Opa Calvei ali sem querer Vou clicar aqui ó Sair do jogo Vem aqui em Minus Jogos E pronto ó Só escolher o jogo Gosta de Dragon Ball Z? Gosta de Naruto? Vem aqui ó Tem até o 3 aqui ó E aí ó Só sair jogando galera Só se divertir aí ó Vamos ver aqui o botão Só pra iniciar um pedacinho aqui Pra não esticar muito o vídeo Mas se esquece de De deixar o like Se inscrever Muitos não gostam do meu canal Que eu fico chateado Pô eu faço um tutorial bacana Eu ensino Eu ajudo As pessoas se inscreve Quando eu vou ver no outro dia A pessoa já não tá mais inscrito Daqui a pouquinho Eu acho que reaparece de novo Eu acho injusto isso aí né Tanto trabalho Não tem aquela Aquela forcinha Mas muito obrigado A todos aqueles que se inscreveram Entendeu? Tem que colocar nome aqui Agora como é que sai Não sei qual é o botão Que sai aqui ó Aqui o meu tá no teclado Aqui eu não consigo Depois eu Vou configurar meu controle Tá aí para o menu principal Se alguém quiser colocar o controle Quando colocar É só vir aqui ó Controles Mapear controles E vem aqui e coloca como padrão Ou auto configurar Automaticamente ele já vai configurar Para você o controle Só isso Não façam isso aqui ó Muitos vêm aqui Configuração Controle Mapear controle E depois quer fazer manual Entendeu? A pessoa por exemplo Clica aqui ó E quer vir fazendo manual Depois Se você errar alguma opção E não salvar Você não vai configurar o controle Mais Você vai ter que deletar o emulador Para refazer de novo Beleza? Vamos lá Mais um jogo aqui Testar logo esse aqui ó Acho da hora Estou deixando o FPS Para vocês verem como é que roda Só apenas um teste aqui Então agora é só vocês abaixarem o pack Tá lá no Discord Tá? Pega lá comigo no Discord Na opção emuladores do Xbox Tá escrito fixado Lá em cima Já tá lá o download Tá escrito PSP Tem Super Nintendo Mega Drive PSP Playstation 1 Tem vários jogos lá Eita Até eu configurar esse controle Aqui Meu aqui Que eu estou fazendo aqui do PC Porque estão usando o meu Xbox Mas aqui vocês podem jogar normal Tem bastante jogo Beleza galera? É só isso aí Caso você precisar de mim Só me chamar do Discord Que a gente bate um papo E troca uma ideia aí Beleza? Valeu galera Fui Tchau